A prova digital do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estreia nesta edição. Previsto para o dia 31 deste mês e para o dia 7 do mês que vem, o formato faz parte de um plano que prevê um Enem totalmente online em até cinco anos. Vamos ver na penúltima reportagem da nossa série especial sobre o exame. Neste ano, cerca de 100 mil estudantes que vão participar do Enem vão realizar o exame no formato digital. Esta é a primeira vez que as questões vão ser respondidas diretamente no computador. Apenas a redação continua no formato tradicional. No momento da inscrição, os candidatos puderam escolher o formato do exame que pretendiam realizar. As provas digitais vão ser aplicadas em dias diferentes do Enem impresso. Para evitar distorções entre o exame de papel e o digital, foi adotado um programa que identifica as simetrias entre as provas e faz um balanceamento do valor atribuído a cada questão, para que os testes tenham o mesmo nível de dificuldade. A experiência deste ano é mais uma etapa do projeto que tem como objetivo aplicar o Enem apenas no formato digital. A previsão é de que isso vai acontecer em 2026. O professor Romulo Nunes, que coordena um curso de pré-vestibular, diz que o formato digital apresenta muitas vantagens. A realização fica mais simples e a correção é mais rápida. Além disso, o risco de fraudes é menor e o custo para aplicar a prova diminui. Ele não agride o meio ambiente, é uma aplicação mais rápida, teoricamente mais simples e que tem uma logística muito menor. O estudante Cleverton Launé optou pelo formato digital e acredita que fazer a prova no computador vai ser melhor. Eu acho que vai ser mais fácil para acessar, para ter mais acessibilidade, vai ser mais rápido do que o tradicional.